Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à nossa campanha aqui de Astúrias. Vamos declarar a guerra nos autodorms. Vamos tentar fazer isso aqui, galera. Eu estava dando uma olhada aqui no que eu preciso fazer. A primeira coisa que eu preciso fazer é posicionar meus exércitos. Aqui eu tenho um canhão, aqui eu tenho vários canhões. Eu tenho nove canhões com alguns regimentos, vocês vão para cá, por favor. Vou posicionar esses caras, vou posicionar outros. E uma das coisas que eu vou fazer aqui é fazer alianças. Minha primeira aliança vai ser com Veneza, porque assim... Eu não acho que Veneza vai me ajudar agora. Provavelmente Veneza está completamente endividada, tá? Mas como ela deseja um monte de territórios aqui dos autodorms, eu vou chamar ela para ser minha aliada primeiro, tá? Por que eu vou chamar Veneza para ser aliada primeiro? Porque ser aliado de Veneza não atrapalha tanto assim minha possível aliança com a Álcea, tá? Olha lá. A Áustria, ela é inimiga de Veneza, ou Veneza é inimiga da Áustria, alguma coisa assim. Na verdade, Veneza é inimiga da Áustria, né? Ok. Então, isso aqui realmente não atrapalha. E eu vou colocar você como aliado. Pronto. Significa um slot diplomático sendo usado a mais. Significa que está perdendo um pouquinho de pontos. Mas o importante é isso aqui, olha só. Isso, pronto. Veneza, como eu disse, né? Não ia vir. Acho que não ia vir de qualquer jeito mesmo. Mesmo com o Setenta Ducatos, ela ainda seria travada ali. Tem mais alguém que odeia os autodorms? Quara, talvez? Quara, você... Você deseja território dos autodorms. Então, mais um aliado aqui. Qual o seu nível tecnológico? 13? Está zoando, né? Os autodorms já começaram a dar Tech Up. Já começaram a dar Tech Up. Significa que já já eles vão dar Tech Up. Vamos fazer aliança com ele também. Com o Quara. Perfeito. Tamo junto, Quara. É nóis. E agora, se eu declarar guerra aqui, o que daria? O que que daria? O que que daria? Vamos. Beleza. Exatamente o que eu preciso. Exatamente. Agora sim, né? Agora nós começamos a aumentar nossos números aqui. Já chegou nos autodorms? Não. Ainda não. Com certeza, ainda não. Deixa eu fazer uma coisa. Você me dá acesso na Val? Não. Ah, então esquece isso. E você venha bloquear essa região. Quanto tempo até chegar ali? Dia 20... Dia 27. Bom, dia 26 nós podemos atacar. Espera, esse cara está... Gerson, ele está. Doutor Dursos provavelmente também estão. De fato estão. Então, tranquilo, não faz diferença. Você fica... Você fica por aqui também, que a gente precisa invadir esse lugar. 26. Pronto, galera. Hora de atacar os autodorms. Então, o que que eu vou fazer? A cruzada já foi chamada contra eles. Olha só. A cruzada já está aqui. Eu vou declarar guerra contra eles. Eu vou abrir mão do controle da cura e coisas desse tipo. Mas... Nós vamos fazer umas coisas aqui. Deixa eu ver se dá para fazer o que eu quero mesmo. Ah, tem nacional Manpower Modifier. Não Tex. Eu quero Manpower Recovery. O que é isso aqui? Eu preciso de quantos pontos? 45. Ok. Ah, isso aqui vai dar certo. Ah, mas já está ativo. Já está ativo. Então, está de boa. Vamos declarar guerra. Holy War. Com certeza, nossa guerra santa vai dar certo. Ah, esqueci de uma coisa, galera. Pera aí. Esqueci esse pequeno detalhe aqui. Ah, coisa pequena. Não faz diferença. Mas deixa eu mudar. Pronto. Ok. E aí, Nápoles? Não. Quero aliança com o céu. Vamos colocar aqui, mas que eu vi também como inimigo. Quero dar. E aí, mas que eu vou. Tudo bem? E... Let's go. Let's go. Vai dar certo? Não sei. Tem chance de dar errado? Muita. Na verdade, a maior parte da chance é de dar errado. Ilis ou ilis? Sonhas. Cornetas da guerra. Barcos. Já estão ali bloqueando Florença. Eu vou tirar Florença primeiro da guerra. Depois a gente vai fazer o que a gente quiser. Qual o problema dessa guerra que eu declarei? Isso aqui é um chamado pra França, tá? Agora, a França vai considerar umas 15 vezes declarar guerra em mim. Eu esqueci disso aqui. Oh crap. Eu esqueci disso aqui. Eu realmente esqueci disso aqui. Yokutan. E aí, meu querido? Deixa eu ver. Cara. Tô cego. Doutor Manos estão vindo pra cá. Isso é bom. Não se distraindo ali com o Quara. Esses caras tão invadindo de cá. Eu tô invadindo dali. Tamo junto. Ei. What? Por que você tem tantos navios aqui? Isso me preocupa. Tem um monte de navios. Eu tô derps aqui. Isso aqui realmente me preocupa, tá? A gente vai ter que ficar de olho nisso aqui. Na verdade, a impressão que eu tenho é que nós estamos perdendo essa batalha aqui. Eles rolaram bem agora. Olha só. Olha esse carro aqui em 67%. That's not good. Vou fazer isso aqui. Tirar esses caras rápidos da guerra. Bem rápido. 67%. 65%. 65%. 63%. Oh, God. Foi pra zero de moral. Então agora ele vai começar a sofrer infinito. Tem algum navio do outro lado morrendo? Não tem, cara. How? Por que esse cara tá tão forte? Isso aqui é o quê? Um carro aqui. Por que esse cara tá tão forte? Peraí. Ele deu take up. Ah! Os wargaleys dele foram tão nível up. Tá bom. Isso explica. Eu preciso destruir esse regimento, essa unidade. Bom, perdi um barco. Perdi um navio. Perdi um navio. Tá. 9 de heavy ships. Ok. Isso aqui eu vou ter que botar em retirada, galera. O Aquinha tá morrendo. A gente não quer que o Aquinha morra, né? Isso aqui... É um bom lugar pra se reparar. Beleza. Me dá acesso à sua base naval. With rights. Thank you. Você tem um shipyard aqui, não tem? Tem. Beleza. Vamos lá pra shipyard de Veneza. Tá. Perdi um navio. Eu tinha visto que eu tinha perdido, mas... Tá bom. Ok. Esse lugar aqui é meio complicado de ficar guerreando contra os outros derpes. Fora que esse cara tá sem líder, né? Não tem esse pequeno detalhe. Vou passar os líderes pra cá. Essa sige aqui acabou. Beleza. Vem pra cá. Tem que ficar muito de olho no que que tá rolando aqui, galera. Muito de olho. Tá. Tem que tomar muito cuidado. Isso aqui é uma guerra gigantesca. Os Momilux estão ali. Os Otomanos já estão invadindo a Comum Elf. A Comum Elf não vai aguentar segurar aquilo ali pra sempre, tá? A Comum Elf não vai aguentar segurar pra sempre. A Alcea tá atrasada tecnologicamente. Beleza. O que que rolou aí? Tem que vir. Vamos ativar isso aqui também, ó. Se for me dar Manpower Recovery e tudo mais. Isso vale a pena. Eu vou fazer algumas unidades aqui pra Carpet Siege. Carpet Siege ali somente. Eu preciso derrubar isso aqui e ir pra Firenze. Pra tirar esses caras da guerra. Eu tenho que derrubar esse forte aqui rapidinho. Mais um Tic Men's Sal aqui, por favor. Tá beleza. Vamos bloquear aqui de novo. E vamos começar a pegar esses navios separadamente. Beleza. Ok? Alguém já tá vindo me atacar? É isso. Acho que agora eu tenho... Pra cá. Peguei um navio ali solto. Vou pegar esses navios de Florenza desse lado. Aqui eu terminei também. Vamos lá pra capital deles. Vamos derrubar eles rapidinho. Deixa isso aqui acontecer. Essa cicha. A gente fica bem de olho. A Quara tá sofrendo ali infinito. Cara, como o Elf vai sofrer infinito ali? Como o Elf vai sofrer muito, galera? É tipo muito mesmo. E é ruim, né? E é ruim, né? De certa forma, pelo seguinte... Como é uma Holy War, tá? A cada guerra perdida, a cada batalha perdida, eu perco um monte de War Score. Tem isso. Ainda tem isso. Eu preciso tirar isso aqui rápido. Não dá pra perder tempo, não. Vamos fazer uma Seedinha aqui rápida. Pra eu colocar meu... O cara que eu preciso aqui. Perde os pontos aí, vai. Oh, fuck. Eu tenho um cara com três Seedinha que eu quero usar ele aqui. É isso que eu quero usar. Mais um forte que foi. Agora tem um forte lá de Haleb. Aqui em Haleb, eu vou ter que tomar cuidado. Porque existe uma enorme chance dos otomanos defenderem Haleb. Tipo, muito grande a chance. Na verdade, vocês ficam aqui. Eu vou pra Haleb. Perigoso isso aqui. Bem perigoso. Tentando ir pra lá. Tá vindo pra cá. Todos os outros vêm pra cá. Beleza, é isso. Fica muito de olho naquilo lá. Ok. Ainda não terminou. Vamos pra conversão, ok? Conversão feita. Fica de olho aqui. Pra cá fazer essa Seedinha. Os caras correram gritando. Vamos aproveitar e fazer todas as Seedinhas aqui que nós pudermos. Haleb não dá pra clicar e tudo bem. Como é que eu estou fazendo um ponto aqui? Nove pontos. Tem alguém que eu posso jogar fora? Não tem ninguém que eu queira jogar fora. Cadê você? Cadê você, Mendonça? Eu não estou te usando? Então, tchau. Vamos usar esses três de Seed aqui pra fazer isso. Ficar de olho nisso aqui. Vamos tirar esses caras pra cá. Aproveitar o Carpet Seed. Vamos fazer Seed aqui rapidinho. Ficar bem de olho nisso aqui. Tem muito exército dos Otomanos aqui. Otomano? Ok. Beleza. É aí, Florenza. Só sai da guerra. Dá grana aí, vai. Pra... Pagar. Anulhe seus tratados com os Otodurps também. Pronto. Tchau. Tem muito mais. Talvez eu não devesse ter feito isso aqui. Porque agora esse cara ficou... Isolado. Você venha bloquear essa região. Tá. Eu posso cancelar esse acesso militar. Cadê? Cancela aí. Posso cancelar isso aqui também. Thank you. Beleza. Então, um a menos. Falta todo o resto. Oh, e aí? Onde você tá? Ah, você tá ali embaixo. Tá zoando, né? Outro Lampson. Ataca os caras lá, vai. Me ajuda aí. Tá. Eu preciso forçar algumas batalhas. Mas pra isso eu preciso derrubar esse forte aqui. Vou pegar isso aqui. Meu menopower já foi torrado. Com sucesso. Não posso deixar os Otomanos ficarem... Travando batalhas ali. Seria bem ruim. Se você vir aqui, caiu. Boa. Ah, deixa eu tirar esses caras. Vou juntar esses. Esse outro cara, por favor, dê a Tati nesse exército. E esse exército vem aqui pra cima. Tem canhões? Não. Basicamente não. A gente tem canhões exatamente aqui. Eu já posso ir pra cá. Vou pra cá. Vamos pra cá. Vamos bloquear. Ganhar essa sede aqui rapidinho. Ah, Atlantis está indo me ajudar. Isso tá bom. Não preciso me preocupar com isso por enquanto. Preciso me preocupar com isso aqui, ó. Isso aqui é uma zoeira sem fim, tá? Os caras vão fazer muito, muito more score aqui em cima. Ah, e até eu chegar lá, vai demorar. Ainda mais porque é uma guerra comum. É uma holy war. Eu deveria ter declarado uma conquest war. Quase certeza que seria a melhor. Mas tudo bem. Os caras aqui tem oito canhões, ok? Oito canhões não vão fazer milagre. Eu acho. Não nesse início do jogo. Oh, fuck's sake. Como que o cara consegue fazer isso? Isso aqui é... Ah, talvez agora eles façam milagre. Vocês deram um take up? Não, ok. Não, então não faz. Um de base taxa em algum lugar, ok. Católic fate, etc. Come on, guys. Eu enrolei um zero, obviamente. Teoria pra gente ganhar aquilo ali rápido. Não é exatamente o que tá acontecendo. Esse cara aqui não é meu melhor cara de siege. Ah, deixa eu pegar um cara de três de siege aqui. Beleza. Vem aqui, por favor. Pegar esses caras. Acho que não faz sentido nenhum. Isso aqui é um forte, não. Deixa eu andar junto aqui. Porque isso aqui pode dar muito errado. Eu tô tomando os verem que eles estão em... Cara, eles vão derrubar a Commonwealth. Olha a quantidade de exército na Commonwealth, galera. Eu teria que tá ajudando aquilo ali. Essa é a verdade. Assim que eles fizerem guerra separada, vai ser interessante. Uou, pera. Pera, pera, pera. Tô bem de olho aqui nesse engagement. Tá interessante, até. Sinto de prestígio. Cara, a gente tá fazendo muito pouco estrago, né? Isso aqui é o quê? É um carro. Ele não tá levando dano. Simplesmente não leva dano. Tem um aqui meu que já tá querendo ir embora. Eu derrubei alguns navios dele. Será que eu aguento mais um strike? Vamos de uma velocidade, galera. Mais um dia de batalha. Aguentei. Seriam mais dois navios. Preciso reparar. Mais um dia de strike? Será que vai? Será que esse carro aqui aguenta? Aguentou. É, eles vão perder aqui a batalha. Mas eu não queria perder mais um carro. Por enquanto tá ok. Aparentemente ele não tá engajado. Esse cara aqui tá levando dano. Aquele ali debaixo agora. Eles vão perder pela moral aqui. Ok. Deixa eu ficar de olho nisso aqui. Aquele 28% ali. Me complica. Eles estão perdendo muitos navios. Mais um check. Mais 35 navios aqui, hein, galera. Uau. Ok. Deixa eu vir pra cá. Provavelmente você tem shipyard. Não. Tem algum lugar aqui que tem shipyard. Aqui tem. Vem pra Gaza. Clemson. Boa, meu querido. Uau. Boa. Boa, 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 boa. Deixa eu até colocar. Não sei qual o objetivo aqui. Vem pra cá. Tira aquele cara lá pra mim. Eu já vou ficar feliz com isso. Isso aqui vai ser complicado. Se eu não se organizar aí, elas não vão conseguir ganhar batalhas. Isso é a grande verdade. Daqui eu vou pra capital, tá? Desse lugar aqui eu vou pra capital. Cadê meus... Caras de carpete, seja. Eu desisti deles. Ah... 53k de manpower. Maravilhoso eu vou ganhar aquilo ali. Deixa eu ver se eu consigo pegar... Não, não consigo. Mais uma companhia mercenária. Tranquilo. Vamos derrubar isso aqui. Deixa esse cara andar pra lá e ir pra cá. A gente pega ele na hora que ele estiver passando por aqui. Dá um pouquinho a velocidade. Está indo pra onde? Pra Cônia. E de Cônia. Uou. E de Cônia. Uou. Vamos de fevereiro. Falta quatro dias. Essa Cid tem que cair agora. É tipo isso. Ah! Desculpa, uma batalha ruim. Qual sua tech? 14 ainda. Vamos clicar. Aumentar a chance. Eu dependo disso aqui, galera. O que é que caiu? Ele desistiu. Está indo pra Bolo. Essas são só regiões de montanhas. Eu vou começar a cercar ele aqui. Por impossível engagement. Quero engajar aquele exército grande ali. O cara já correu gritando. Ai, meu Deus! É, mas ficou ruim pra mim. Ficou bem ruim, diga-se de passagem. Porque esse aqui eu ganho. Os próximos não. E o cara só tem general, né? Tipo, infinito. Cara, quantos soldados esses caras tem? Olha isso. Uau. Tá. Como é too 8? Você está de quanto? Vou depender muito disso agora. 29. 29. Ah, pera. Tem uma coisa que pode me salvar. Não, não salvo. Eu precisaria de estar com todo o meu exército aqui. Cara, isso aqui não é legal você estar pegando isso aí, não. Isso aí me atrapalha bastante, inclusive. Ah, 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 ah. Não sei exatamente quantos exércitos tem aqui. Com certeza não tem uns 20. Isso aqui com certeza eu perco. A diferença de quantidade e unidade é muito grande. Eu já posso botar em retirada? Só no dia 24 que eu posso dar retreat. O que eu vou fazer isso? Vamos ver se ele... Não. Não desiste. Ok. X-Françolidense. Quantos exércitos? 23. Com 8. É, eu tenho... Eu cubro tudo ali, mas... Vai lá buscar um restante daquele exército. O que você está falando? Está oferecendo paz? Tá bom. Não, na verdade, cadê você? Lá no meio do universo. O que você está falando? Quem é você? Você é esse cara aqui? Vou mandar o tratado de paz pra você. Grana. Você pode continuar contratado, na verdade, eu acho. Isso não faz diferença. Me dá um pouco de prestígio aí. Ainda que meu prestígio está topado. Beleza. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Golden Era. Pronto. Vamos pra lá. Tipo, correndo. Corre muito. Corre infinito. Quanto tempo? Cara, eu preciso que os otomanos rolem um zero de cara. Tá bom. Mais dois rolamos zero. Ah, sem condições. Está chegando mais 26k ali. Está zoando. É, aí não dá, né? Já perdi toda a minha vantagem de moral aqui. Os caras estão me dando muito dano já. Corre gritando. Corre gritando. Não. Não, 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 não. Eu cancelei meu acesso militar. Por que você está fazendo isso? Sei lá. Vamos reunir todo o exército aqui. Vamos repor esses... Esse Manpower que eu perdi. A guerra ainda não está perdida, tá, galera? Está difícil só. E aí dá para ser uma guerra difícil, meu amor. Olha isso. Meu Deus. Meu Deus. Uau. Sai daqui da frente, por favor. Venha buscar o restante, por favor. Importante. E eu vou ter que levantar mais alguns rendimentos aqui. Beleza. Ah, que eu vi que você está levantando os rendimentos. Porque eu tenho que repor os exércitos rápido. Rapidamente eu tenho que repor aqui. E eu tenho que pegar esses caras separados. Pegar eles juntos, né? Tipo... Suicídio. Está de passe com os mamelopes. Acabou. Vamos. Pega aqui. Venha... Para cá. Vamos organizar aqui para pegar esses caras. Vou fazer uns stacks um pouquinho maior aqui também. Tomando se deram take up? Não. Uma coisa que é verdade é que nós que temos que iniciar a batalha, galera. É bem importante isso. Esse lugar aqui não é um bom lugar para se defender. Esse lugar aqui é um bom lugar. Quara boa. Ajuda nós aí. Mamelux entrou na colisão. Tomara que essa colisão não estória. Ok. Cadê Tlambson? Fazendo a zoeira lá embaixo. Zoeira lá embaixo. Puxo grana. Warrap. E... Desista do seu rivalry com alguém. Pronto. Só para me dar um pouco de prestígio. Tamo junto. Tchau, tchau. Take up. Fica até aqui. Não estamos fazendo nada. E... E é isso. Tá. Olha só. Vamos tentar aí. Ó, o cara já correu gritando. O cara aqui já correu gritando também. Vamos pegar esse cara aqui debaixo agora. É, amigão. Sua hora está chegando, viu? Sua hora está chegando, amigão. Ah, this is out break. Nossa, que pena. E o 2, 3, 6, 25. 29. 30. 31. 32. Pronto. Só vai. Hora de fazer um massacre nos otomanos ali. Canhões. Vocês vão chegar lá? Que dia? Os canhões aqui, eles tinham que estar lá desde já. Chega dia 3. Tá de boa. Tá ruim, não. Você pode ir pra cá. Pode ir direto. Vocês vão fazer 6. Vamos massacrar alguns otomanos aqui. Acho que não é o meu melhor líder, né? Ainda tem essa. De fato não. Tudo bem, whatever. E aí, otomanos? Como vai você? Toma. 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 Hum, rolei 8 na fase de choque. Otomanos, otomanos, otomanos. Hum, ai. 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 Sorte. Que sorte que vocês tiveram. De não tomar um stack wipe aqui. Isso aqui foi sorte, tá? Foi muita sorte. Tá. Eu preciso reorganizar meus soldados, galera. Eu vou encerrar esse episódio aqui. Espero que vocês tenham gostado. Como eu vou estar morrendo. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma boa receita com vocês comigo. Um abraço do ar. E até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.